Este elemento que foi preso roubando um lanche aqui na cidade de Maringá, na Avenida Cacogaua. O nome dele, primeiramente, ele mentiu. Como é que você dá, Geraldo? Ah, o cabelo mandou comer o Fernando, hein? Fala a cidade, meu irmão. Fala, meu irmão. Fernando, não vou falar não, deixa eu que você se puxar. Aqui agora na madeirada também, se lasca, deixa eu quebrar. Vai quebrar, tem umas horas pra achar meu nome, vai quebrar, tem umas horas. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar, aquela vez você acha meu nome no bronze. Mas na delegacia descobriram a verdade. O nome dele é Walter Willian da Silva, de 26 anos, ele é foragido aqui de Maringá. Diz que veio de Diadema e estava praticando um assalto num carrinho de lanche. Colocou a faca na garganta do dono ali do lanche pra roubar R$ 260,00. Mas pensa num rapaz folgado na delegacia. Quando ele chegou ali, no plantão da delegacia de Maringá, e a todo momento ele perguntava. Eu quero saber o WhatsApp da policial que me prendeu. Olha ele pedindo o telefone da policial. Mas só que eu sou o seu nome de seu WhatsApp, você está ligado, mano? Pra eu trocar umas ideias amanhã. Não é melhor, eu não vou ficar preso não, pra eu trocar umas ideias amanhã. E como ele é de Diadema, ele lembrou também de mandar um recado pros irmãos lá do estado de São Paulo. Diadema é forte abaixo, meu querido, é franco da roja. Tamo vivo ainda, hein? Tamo vivo ainda, caralho. O rapaz que foi preso, ele tava tão doidão, doidão, que ele pediu pra nossa equipe gravar ele. Que ele queria cantar um funk. Isso mesmo. Vamos ver se ele canta bem. Quer pagar de treinadar, quer desafiar, mas eu já te dou uma dica, é melhor tomar coitada. Pereira tá afidado, se me provocar, vai ter que aguentar. Depois que ele cantou, cantou e cantou, aí ele falou sobre a bronca dele, que foi o assalto contra um comerciante em Maringá. E ele não queria terminar a reportagem sem cantar de novo. Então canta aí, desafinado. Essa mina, ela é louca, essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Você é louco, menina funk, só por Deus, irmão, só por Deus, irmão. Sai desse corpo. Quer pagar de treinadar, quer desafiar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar.